E aí estamos ao vivo aqui e já tô vendo uma galera aqui ó já tô vendo ó deixa eu falar quem tá aqui com a gente já tô vendo Terezinha já tô vendo Dina Maria Luísa Sônia Adélia e já tem gente conhecida aí já tá famosa Carol eu Marta Irene tô gostando de ver tá prestigiando aqui a gente é maravilhosa Carol você tem que conhecer gente eu tô muito feliz com essa Live que eu tenho que contar a fofoca para vocês gente eu lá sei Carolina eu falei Carolina quando é que vai me prestigiar com a sua fala quando é que você vai lá conversar com a gente com a rede de professores antirracistas aí ela calma tô vendo minha agenda assim muito sabe cheio de coisa para fazer mas ó mestrado dá nisso né Carol tô muito feliz com a sua pesquisa a gente precisa de muitas mulheres pretas mães entendeu pretas mães professoras que estão lá no chão na casa cuidando da família família na escola cuidando ali dos nossos afazeres de trabalho de professor e peitando e chegando na academia para gente mudar essa visão esse estereótipo de mulher negra ó parabéns é isso aí a gente precisa a gente precisa assim vou contar outra fofoca para vocês conheci Carolina lá na Universidade Federal de Uberlândia no Copenna eu lembro a gente ficou no mesmo hospedada no mesmo hotel não foi isso foi eu vi a Carolina para cima para baixo com o filho dela eu falo assim cara eu achei incrível eu falei assim gente é isso cara é uma pessoa que eu admiro eu fiquei muito feliz de você ter fiquei muito feliz de você ter aceito aqui eu vi conversar com a gente essa conversa é muito necessária porque a gente vai conversar pessoal sobre é o ensino de inglês as estratégias de Carolina a pesquisa da Carolina em relação ao ensino de inglês então é muito importante né se vocês conseguirem comece a passar o link para os grupos WhatsApp para vocês para todo mundo poder prestigiar mas fica gravado no nosso canal tá bom então assim vocês não vieram aqui para me ouvir falar e eu fico falando demais então vou pedir para Carol fazer a sua apresentação por gentileza e depois a gente tem um roteirinho mas às vezes a gente não segue esse roteiro não tá a gente fala das demandas que são importantes para a gente no momento tá então bora lá que rolar rolou né boa noite eu queria muito agradecer a todos vocês que estão aqui né eu sei que as demandas né da da pandemia acabaram deixando a gente sobrecarregado mas é isso né sempre junto sempre que possível eu sou Maria Carolina Almeida de Azevedo filha de Paulo Roberto de Azevedo José Nil de Maria de Almeida os dois professores professores é essa professora de inglês na SME trabalho com fundamental um e Peja sou mestrando em educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sou orientando do professor Luiz Fernandes de Oliveira sou mãe do Idris Mariano né aquele pingo de gente agitado maravilhoso inteligente eu lembro você lembra dele no Copene né o filho que eu arrastei para academia criança já na academia com um ano de idade entrou junto comigo é vamos lá sou membro do coletivo docente Aguibala que é o meu quilombo queridíssimo beijos a rua que tá aí eu não sei se mais alguém do Aguibala aí mas é um espaço muito importante de muito fortalecimento para mim né eu digo que eu sou uma Carolina Aguibala e uma depois principalmente a Carolina acadêmica que nasceu com eles é sou escritora agora né estou escrevendo então tem alguns livros aí para apresentar não sei se eu apresento agora ou mais tarde o que você acha fica à vontade você pode apresentar vamos lá a gente tem esse aqui que foi um livro que eu fiz com os meus alunos deixa eu ver aqui espaços reais por nossas vozes e afetos que eu escrevi organizei junto com Felipe Valentim né numa atividade antirracista em sala de aula e aí ela resultou nesse livro tem esse Carolinas que é o último né na verdade tem uma crônica minha aqui que é muito bacana né eu vou posso dizer que é uma história real eu não sei se isso é bom ou não mas é uma história de falar e tem esse aqui pra gente comprar logo pra ler isso mesmo por favor a gente precisa de dinheiro é e esse aqui que é o nós por nós que também tem um artigo meu que foi lançado pela editora conquista né que também é um livro que fala sobre questões raciais e isso foi escrito só por mulheres pretas então são essas aí algumas das minhas ações né alguma das minhas representações esse é um pouco da Carolina muito bom muito bom então vamos lá a gente vai bater uma bola aqui tá pessoal é você contou um pouco você se apresentou falou da sua atuação enquanto escritora a sua trajetória no meio acadêmico você enquanto professora e aí é vamos voltar um pouquinho assim na sua infância na sua juventude fala um pouco da 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 sua infância infância juventude enquanto uma pessoa negra se é o fato de o fato do reconhecimento de ser negra isso foi trabalhado desde cedo ou se isso foi trabalhado depois no conhecimento acadêmico comigo Carol muito interessante porque o reconhecimento de ser negra sempre existiu sempre eu sempre a gente sabe que a gente é negra né a gente se torta aí o cachorro começou a latir agora faz parte né gente a nossa vida tá aí cachorro adora participar das lives de manhã o galo canta aqui respondendo as perguntas é assim e aí comigo foi assim a gente sabe que a gente é negro a gente às vezes não tem habilidade para argumentar e se defender então quando a gente é pequeno quando a gente é jovem se a gente não tem essa educação antirracista que nos empodera a fala que nos fortalece a gente acaba é não se sabendo se defender e eu desde muito pequena não tive uma educação voltada para isso sabe a minha mãe sempre me ensinou assim você tem que estudar porque eu não quero que você seja faxineira minha mãe sempre me ensinou isso mas a questão racial de saber me defender ou de me posicionar com orgulho enquanto uma menina negra e hoje uma mulher negra isso demorou isso foi mais quando eu aprendi um pouco sobre a história do negro na academia e aí como é que foi essa questão com você você sempre já teve uma educação de reconhecimento e valor da sua negritude como é que foi isso como é que você conversa a parte da sua história é assim né meus pais são negros né tanto meu pai quanto minha mãe mas a minha mãe era negra de pele mais clara né parda né teoricamente parda mas eu quando criança eu não tinha eu sabia que eu era diferente né de uma menina branca mas também não me via como negra porque entre as minhas irmãs eu sou a mais clara né de pele um pouco mais clara tirando a minha irmã mais velha né entre eu e Evelyn entre mim e Evelyn e aí isso na verdade ficou mais evidente na adolescência né eu sempre tive em mente que o preconceito que eu sofria né de ficar sozinha de não ter namorados por exemplo naquela época de adolescência todo mundo começa a namorar e eu ficava sozinha e tal eu sempre tive na ideia de que era só uma questão é por ser gorda né acho que as pessoas não queriam porque eu era gorda não é porque eu era preta né eu não tinha ideia de que era junção dos dois e aí isso foi se tornar latente na adolescência né que a ficha foi caindo e mais tarde na idade adulta né eu lembro que eu estudava já na rural eu comecei a universidade pela rural fazendo agronomia né meu primeiro curso foi agronomia e eu lembro de uma amiga que falou assim pra mim ah os meninos te acham legal né mas eles não te acham bonito e aí eu fiquei com aquilo na cabeça né porque eu tinha essa questão também né é lógico que isso te afeta né e aí ela nunca dizia porquê mas aí quando você via que você olhava no entorno você entendia porquê né porque você porque eu era negra e gorda né mas graças a universa aí eu esperei um pouco isso porque ainda é uma questão né mas não é tão latente assim né a gente ao tempo todo pega por essa por essas ideias coloniais a respeito da mulher preta né e a gente tá o tempo todo se refazendo pra experienciar no corpo na mente outras formas de ser negra né uma forma mais assertiva né de você entender que você não é a negra agressiva você é assertiva que você pode sim se expor que você pode sim dizer que você é bonita né porque é né desculpa é isso aí então é a construção foi sendo feita de maneira mais forte assim que eu fui tomando posse desse pensamento foi já na idade adulta de que eu era uma mulher negra e qual era o meu papel diante do que eu tinha do que tinham feito de mim né porque o racismo é isso depois que você toma consciência você tem que saber o que você vai fazer com o que fizeram de você né e aí ter uma terapeuta negra hoje em dia me dá muita base muita força né as anteriores também foram maravilhosas mas te dá muita base de entender que o problema da tua autoestima né que as questões que você enfrenta não são culpa sua né são culpa do sistema que não é você que tem baixa autoestima você está com uma baixa autoestima por conta de questões sociais introjetadas em você históricas e até genéticas né se a gente for tratar do racismo por uma questão biológica né e genética a gente vai encontrar ele lá né pela epigenética então é isso deixa eu falo pra caramba também tu me conta hein adoro 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 então assim é essa consciência do racismo ela foi formada na sua fase adulta e você diria que foi por conta de dessa experiência da reflexão dessa experiência você diria que o conhecimento estudar sobre isso te colaborou com você também alguém chegou na sua vida e transformou de uma certa maneira isso poderia acontecer isso poderia acontecer também por que eu te digo isso porque eu tenho pensado muito no profissional da educação enquanto esta pessoa esta ponte de a possibilidade deste profissional da educação ele criar espaço de conscientização na sala de aula para reflexão sobre a realidade do racismo entendeu então assim é uma experiência individual é uma experiência única quando você toma essa consciência ela é sua e depende muito né é sei lá o que que você viveu o que que você quais foram as experiências que é o seu astro é a sua riqueza da tua vida que leva você a tomar essa consciência mas eu tenho pensado muito no profissional da educação enquanto a possibilidade de ser essa ponte de promover não sei se a rapidez ou criar sempre espaços de reflexão você teve uma pessoa assim na sua vida então eu antes de ser professora né porque eu fugia eu fugia eu fugia do magistério durante muito tempo né eu queria trabalhar com tradução interpretação e aí consegui conseguir trabalhar com tradução interpretação só que foi uma uma experiência eu acho que foi a primeira experiência racista assim que eu sofri objetivamente né que eu tive objetivamente né de trabalhar num espaço onde eu trabalhava duplamente aí só recebia por uma função e aí quando eu passei a não querer mais trabalhar pela função pela qual eu não era paga aí eu virei né a preta refogada que não quer trabalhar né e aí um dia o chefe o chefe do espaço chegou para mim e falou para mim que eu só tinha sido contratada porque eu tinha sido indicada que por ele eu não estaria lá porque as mulheres são mais incompetentes que os homens ele disse isso diretamente para mim e aí eu percebi por que ele falou objetivamente para mim que eu era a única mulher negra do espaço né e que tinha graduação né eu era a única mulher negra num espaço um pouco mais alto né e aí quando eu percebi que aquela era uma questão racial não era de gênero não era só de gênero na verdade eu falei cara eu tenho que mudar isso daí aí nesse momento quem fazia pós-graduação no Cefeste era minha irmã em relações étnico-raciais então ela me chamava atenção para muitas coisas é ele me dava vários estalos assim né para não dizer que brigava comigo ela tá aí a gente tem ótimos debates né a gente tem ótimos debates em relação a isso maravilhosa e aí a Evelyn começou a me chamar atenção para isso né e eu saí de lá da empresa né e para fugir da iniciativa privada onde eu percebia que eu seria só mais um número né e que eu precisaria de um pouco mais de um pouco mais do meu conhecimento para poder mudar de estágio né de conseguir coisas melhores eu decidi prestar o concurso para o município e aí eu fui para o município né e aí depois fui para o Pernesca na UF você é clima do Pernesca na UF você é clima do Pernesca na UF da Iolanda, do Jussiano da como que era o nome dela maravilhosa para ter o nome dela no meu livro Angela Ramos que foi orientadora uma pessoa de história do negro que eu adorava também tem vários, tem vários, tem vários a Lígia, a Lígia Fernandes Lígia Fernandes, nossa eu sou apaixonada pela Lígia e aí lá no Pernesca a ficha foi mudando né eu fui entrando em curto eu lembro que eu fazia terapia na época e aí eu mudei de terapeuta porque eu entrava em conflito com ela o tempo todo né e comigo e em casa e é um crescimento doloroso né você se dar conta do que fizeram com você né de que muito da sua construção vem de um racismo histórico que antecede Mônica Lima, isso mesmo, também tinha a Mônica também estava lá de que as suas dores antecedem você né porque o racismo é isso você já nasce né com um caminho prescrito assim de algumas coisas pelas quais você vai passar né e aí a sua base é que vai determinar como você vai passar por aquilo né, sua base emocional que a gente praticamente não tem né então ao longo do caminho que eu fui me construindo que eu fui compreendendo como lidar com as questões raciais e aí fui me fortalecendo quando eu entrei no Aguibala foi um né, como se fosse eu me sinto muito naquele não tem aquele monumento do Senegal a Renascença Africana eu acho que é Renascimento Africano que é um homem segurando a criança assim, eu me sinto aquilo né um homem segurando a criança olhando pro mar né isso é o Aguibala falando assim eu vou embora todo mundo junto no mesmo bar legal e aí hoje eu no mestrado né cara né, tô dando aula no município ator de direito tô fazendo milhares de coisas tô escrevendo algo que que eu fazia quando criança e voltei a fazer hoje então é uma consciência contínua né a gente vai tomando conta tomando conta da do que fazer do que a gente é né dos erros se renovando diariamente porque o racismo não deixa a gente né ele tá aí ainda tá na estrutura verdade então é uma coisa eu diria que diária assim eu quando quando eu comecei a me identificar com essa identidade antirracista eu falo que a gente precisa construir uma nova cultura escolar a cultura antirracista no ambiente escolar e eu penso também que a gente tá formando uma nova identidade profissional dentro da educação antirracista né e eu eu sempre penso assim é nós somos novinhas né maravilhosas aqui somos novíssimas e a gente não teve a gente não teve uma educação antirracista né a gente teve o que lá na nossa fase acadêmica de especialização né curso de extensão né já com uma certa idade e isso isso foi motivado por alguma procura nossa da gente não entender por que que tratam assim a gente na sociedade então a gente precisava estudar e entender a nossa história e a gente vai pro PNESB a gente vai pro pro PPR do Cefete e a gente vai procurando livros e lives enfim pra gente poder se conectar né com essa história essa cultura e eu fico pensando assim a gente precisa aprender junto com os nossos alunos né a gente precisa a educação antirracista ela tá em formação né essa nova forma da gente se relacionar ela tá em formação e você falou muito bem a gente precisa perceber quanto o racismo afeta a gente pra gente saber por exemplo quando eu vou falar sobre história do negro no Brasil né o quanto dessa história de fato eu tô deixando de falar tô silenciando porque em algumas questões me afeta né e aí a gente precisa entender primeiro como isso atravessa a gente né pra gente poder depois e isso vai atravessar a gente e vai atravessar todos os nossos alunos e alunas então a gente precisa ter esse cuidado de entender que nós estamos aprendendo enquanto humanidade né estamos aprendendo junto a gente media a gente tem uma leitura aqui a gente tem um conceito ali e a gente vai mediando toda essa ação da educação antirracista mas o saber ouvir né Carol o saber ouvir aqueles alunos e colocar em protagonismo em sala de aula esses grupos silenciados historicamente é fundamental me conta assim como é que em sala de aula você é da Secretaria Municipal de Educação não é isso? sim como é que em sala de aula você dribla esse currículo prescrito essa coisa sólida aí eu falo assim gente não tem assim o currículo essa coisa sólida cristalizada atravessa em você quando você fala você leu aquilo para cristalizar mas quando você fala está aqui é você que está mandando ali então como é que você consegue driblar outras questões de uma educação bancária conteudista neoliberal que tende a colaborar com o racismo o patriarcalismo mas a nossa pauta aqui é educação antirracista como é que você dribla para poder fazer valer a lei 10.639 através de uma educação antirracista conta aí para a gente então eu sou professora de inglês né e aí a gente vai voltar lá na minha formação como professora de inglês então enquanto professora de inglês além de não ter a representatividade preta na minha formação os autores negros as questões raciais envolvidas na educação na didática nas metodologias né é a gente ainda vai ter um eurocentrismo né a língua inglesa ela ela é feita para atender padrões norte-americanos e britânicos né o ensino de língua inglesa ela é praticamente faltado para isso né o padrão das provas de proficiência né o padrão do que você fala do que o professor cobra como como fala em sala de aula né e e aí você não tem a representatividade preta nesse espaço de formação e você vai para a sala de aula reproduzindo aquilo que você aprendeu né e aí eu enquanto professora de inglês me sentia mal né primeiro porque eu tive uma passagem ruim também pelos cursos de inglês ainda que eu fosse sempre tida como melhor aluna na sala todo momento que eu fazia curso de inglês já tinha 19 anos mas era aquilo conforme você vai passando de estágio você não vê uma gente preta né chega num momento em que você é a única mulher preta a única pessoa preta da turma porque os pretos vão ficando para trás né muitos se boicotam porque não se veem naquele espaço nesses dias veio um rapaz aqui em casa consertar fechadura ele estava falando para mim ele ah comecei a fazer um curso de inglês e eu entrei na terceira aula a professora falou para mim que eu não podia continuar porque eu estava muito atrasada com a turma eu perguntei e aí tinha mais gente preta na sua turma não e aí você já corta o aluno ali né você está taxando determinando que o cara não tem capacidade e aí como como essa professora fez com ele muitos professores que se formam em língua inglesa fazem né a gente reproduz a violência colonial se você é pegar alguns alguns depoimentos né por exemplo de irmãos africanos que foram é que estudaram né os idiomas coloniais tiveram que estudar o idioma colonial na educação básica você vai ver já aluno que tomou reguada na bunda porque falou o idioma o idioma local dentro da sala de inglês a aluno que teve o rosto desenhado o professor desenhou um macaco no rosto dele porque ele falou a língua dele local em sala sabe é muito pesado a nossa forma de corrigir por exemplo em sala de aula é colonial né que a gente bate palma para o aluno que consegue falar o TH do inglês que é um fonema que a gente não tem língua portuguesa mas você demoniza o problema né o framengo que segundo a Lélia Gonzales já são as marcas da língua banto isso né então a gente vai trazer para a sala de aula de língua inglesa essa violência colonial também né e aí eu percebo ainda isso muito latente entre os meus colegas de profissão muito eu sei que eu vou ser execrada aqui mas eu percebo muito né a gente não traz por exemplo outras variantes de língua inglesa variantes africanas é o indiano para dentro de sala os outros países falando de língua inglesa né e aí você pela invisibilização você vai mostrando para o aluno quem é que manda né quem é a supremacia qual é o inglês que ele tem que falar qual é o povo que domina aquela língua né é o que se impõe para o aluno na verdade não que seja verdade mas isso tudo foi me incomodando muito né e depois de todas essas formações eu passei a levar para dentro de sala de aula uma outra perspectiva né de dar protagonismo para esses para essas histórias que eles desconhecem inclusive eu desconhecia né porque a nossa formação essa formação étnico-arcial a gente vai buscar extra universidade não é extra graduação praticamente a minha começou na pós-graduação com cursos eixas cursos de extensão e aí eu tento trazer por exemplo eu já trouxe reis e rainhas africanos né para falar do conteúdo de família em língua inglesa né para falar de ancestralidade é a pedido de uma de uma coordenadora que trabalhava comigo trabalhei o estereótipo do Zé Carioca e aí foi maravilhoso foi muito bacana as crianças se revoltaram né eu lembro que teve uma aluna eu levei um quadrinho né em que o Zé Carioca levantava acordava tipo três horas da tarde e falava vamos trabalhar aí eu falei esse daqui é um personagem criado pelo Walt Disney né disse ele que era o brasileiro inspirado no brasileiro aí levanta uma aluna minha de terceiro ano quem esse Walt Disney está pensando o que ele é ele não conhece a minha mãe minha mãe acorda quatro horas da manhã vai pegar trem e trabalhar ele está dizendo que minha mãe é isso minha mãe não é isso não e aí foi um trabalho muito bacana que a gente trabalhou os adjetivos né depois a gente fez um cartaz com quais adjetivos eles achavam que que competiam aos brasileiros diferente daquilo que o Walt Disney pensou pro Zé Carioca né foi muito bacana e aí a gente vai tentando fazer arranjos né cara né nesse conteúdo que é extremamente eurocentrado né e trazendo pra sala esses outros falantes de língua inglesa ou até mesmo os alunos se posicionando pra falar de si numa outra língua né é segundo a como a Bel Rux disse né essa é a língua do colonizador mas eu tenho que tomar posse e fazer o uso dela pra mim né eu tenho que começar a entender que ela é o meio que ela não é é o meio de comunicação né que ela não vai ser o fim né que ela não vai cristalizar as coisas sobre mim e é isso né a gente tá aí na tentativa de decolonizar e descolonizar o tempo todo porque eu penso muito da questão da gente não trazer só a denúncia né pra dentro de sala de aula porque a denúncia o aluno vive no corpo ele vive na rua ele vive a todo momento né então da gente trazer pra ele outras formas né outras pessoas que ele desconhece né mostrar por exemplo o Mansa Musa ele descobrir que teve um cara preto que foi o cara mais do mundo caraca imagina isso pra uma criança periférica como não é né ele que só se vê como morador de rua né que só se vê é hipersexualizado muitas vezes já criança né adultizado é verdade que ele é muito mais potente que a genética dele traz essa potência pra ele e aí ele tem que tomar posse dessas e dessas representações é isso essa é uma das possibilidades deixa eu te falar um negócio você tem que reparar eu tenho que reparar assim o livro de história eu sou de história né o livro de história ele é mais é aparece mais a mudança por conta da questão da lei ainda é pouco né outro dia eu tava lendo uma parte sobre iluminismo e aí tava falando enquanto um conhecimento universal ainda aquela toda aquela história né que construiu sobre o pensamento moderno ocidental iluminista né e você tem percebido nos livros que você utiliza livros didáticos de inglês alguma mudança na representatividade do negro nos livros sim tem percebido sim você tem percebido isso ainda é romântico exótico é estereotipado ou você faz um balanço de um equilíbrio eu acho que depende muito assim ainda não é o esperado né não é o desejado né aquela representatividade que seja 50-50 é mas as mudanças tem ocorrido sim na rede municipal a gente trabalhou durante alguns anos aí com com uma coleção muito boa muito boa mesmo que trazia crianças negras famílias negras profissionais negros né e nada estereotipado assim e era bem bacana mas o contrato acabou e a gente não tem mais esse material mas ainda assim é mas ainda assim não é o suficiente mas para além da representação negra a representação indígena para mim ainda é invisibilizada no material de lingueza a gente não tem a indígena passa longe a indígena ainda está no lugar exótico né para o professor de inglês a indígena ainda está muito distante ainda está muito uniforme né a representação de um único tipo indígena né por exemplo eu trabalhei um material sobre os jogos mundiais dos povos indígenas e que mostra que existem povoações indígenas né populações indígenas ao redor do mundo todo né é uma era uma competição esportiva que trazia indígenas do mundo inteiro então é um material muito rico tem até disponível na internet em inglês esse material e aí poucas pessoas sabem dele fazem uso dele e continuam representando mais do mesmo fazendo mais do mesmo mas em relação ao negro tem mudado assim só que a gente também precisa tomar o cuidado é a Alexandra vou responder a Alexandra rapidinho Alexandra jogos mundiais dos povos indígenas ele é um tipo uma descrição da competição ou se você quiser depois eu mando pra você eu tenho eu devo ter ele aqui tem aqui no computador deixo disponível lá na no Whatsapp da rede ah legal e deixo disponível lá pra vocês né eu esqueci que eu tava falando ai meu Deus do céu enfim é isso assim eu acho que a gente já teve alguns avanços já lembrei a gente já teve alguns avanços na representatividade negra mas a indígena ainda passa ao largo né e a gente tomar cuidado né com o enfoque multicultural né que é o que vai centralizar uma cultura né e tornar as outras tipo um apêndice né diferente de você ter um enfoque intercultural é que que todas vão ter espaço ali né você vai ter uma diversificação é possível né não olha no outro ainda no lugar do exótico você dá espaço mas exotiza né mas é isso a Alexandra também perguntou sobre o livro que você comentou aqui qual deles Alexandra fala aí Alexandra escreve aí mais ou menos um contexto pra ela lembrar aqui e falar pra você tá bom Carol me diz uma coisa sobre sua pesquisa o que que você resolveu pesquisar sobre ensino de inglês e as relações étnico-raciais o que que você tá aprontando sim resolvi o que que eu tô aprontando com meus colegas né que são eles que vão me ajudar na pesquisa eu tô pesquisando sobre como os professores de inglês das escolas bilingües né da rede municipal que a rede municipal tem um programa de escolas bilingües não só de língua inglesa tem espanhol alemão francês acho que é isso é alemão espanhol francês e inglês tá me ouvindo ainda tô te ouvindo tô te ouvindo pode falar tá tranquilo tá tudo tranquilo é ah perdão a Alexandra perguntou aqui a representação positiva foi a coleção zip from zog da prefeitura por exemplo a gente tinha os livros do terceiro ano né que trazia profissionais negros família uma família inteira né pra você tratar do tema de família foi inclusive a lição que me inspirou pra fazer o trabalho sobre ancestralidade e aí eles eles trazem uma representatividade negra maior é lógico que ainda não é o que a gente espera né mas eu acho que já é um caminho né que tá acontecendo você falou coleção o que zip from zog que foi a coleção que nós usamos até ai jesus do município aí me ajuda que eu não lembro não mas a gente usou até uns três anos atrás eu acho você depois se puder digita aí pra gente essa essa vergonha eu não vou passar aqui na frente do povo não zip from zog não isso aí é contigo se você consegue digitar aí Carol consigo e aí o que que você tava falando o que que eu tava falando sobre sobre a sua pesquisa sobre a sua pesquisa sobre a escola bilingue isso e aí eu vou pesquisar sobre como os professores das escolas bilingues da rede municipal trabalham nos temas estipulados pela 10.639 barra 03 né que aí é aquela coisa né como é que o professor de inglês que não teve formação em relações raciais vai trabalhar questões raciais estipulada por uma lei que ele não conhece porque muitos não conhecem não sabem da obrigatoriedade dele enquanto professor de inglês né porque acham que a obrigatoriedade ainda é só dos professores de história de literatura de língua portuguesa né e não só os professores mas gestores a comunidade escolar então eu vou pesquisar aí como é que como se dá esse processo né eu sei que tem alguns professores que já fazem né por exemplo tem uma professora da Itava Crê a Vanessa não sei se ela está aí que faz um trabalho maravilhoso né a Vanessa fez uma atividade muito bacana que ela fez um glossário em quimbundo em inglês sobre animais da Fazenda é eu adoro adoro eu fico yes muito bom né esse intercâmbio de línguas né não só o inglês com português inglês com as línguas africanas eu já fiz trabalho também sobre o cachixi dentro de sala de aula que inclusive era um material que estava dentro do material de língua inglesa da rede né que foi um material que cooperou muito para essa atividade Camila se estiver aí foi minha parceira da atividade também foi ótimo enfim né é é bem vai ser um trabalho bem meticuloso aí eu acho mas bem gratificante né porque vão mostrar dados né sobre a nossa formação por exemplo a gente enquanto professor de inglês da rede desde que começou o programa bilingue nós professores de idiomas nunca tivemos uma formação voltada para as relações extincorrenciais todos os outros grupos tiveram menos os professores de inglês o problema é uma formação né e aí o que acontece quando tem uma disciplina ela é optativa acontece seis meses daqui a pouco não acontece mais no fim daquele naquele semestre não tem mais e aí você fica só quem quem acaba se inscrevendo são pessoas interessadas naquele naquela temática e não as pessoas que de fato precisariam estar ali para refletir a realidade da sociedade né e aí você depois que você faz essa graduação e sai é que você vai talvez se você se interessar buscar a extensão a especialização nessa área se for aquilo que te acompanha do teu interesse mas e os demais profissionais recentemente as pessoas que seguem a rede de professores antirracistas mandam para mim perguntas assim ah porque eu sou professora do sul aí a professora branca né ah ou então porque eu sou professora branca eu posso falar sobre isso porque as pessoas reclamam quando eu falo sobre isso é urgente não só pode como deve porque você é um profissional da educação tira esse coisa da minha responsabilidade por favor dá a mão aqui vamos junto né ela pode tocar as pessoas de uma forma que a gente não consegue alcançar por conta do racismo né então que todos falemos que todos não só falemos mas que tomemos posse também né dessas ideias né da valorização da necessidade de mudança estrutural que a gente precisa né eu eu tenho um evento que está acontecendo que é um curso só para professores de idiomas inclusive está sendo feito pela Universidade Federal de Uberlândia que é o Linguafo né é um curso muito bacana que está acontecendo nos sábados e que nós estávamos discutindo na última aula do porquê que é né eu propus né porquê que a lei não é obrigatoriedade para os outros cursos de graduação né trata só das licenciaturas né o que seria por exemplo a gente ter um advogado já formado com essa consciência racial tendo tido essa matéria essa disciplina na graduação imagina um engenheiro agrônomo entendendo a necessidade estrutural de se ter reforma agrária imagina o que que seria aí a gente entende porquê que a lei não é trabalhada né porque ela vai mexer lá na ferida da sociedade é de cutucar e falar assim ó irmão você branco aí você já teve muita regalia né vamos embora reestrutura esse negócio aí porque tem gente para trás e não é a gente sabe que agora não é culpa só mas foi culpa do teu avô do teu bisavô né da galera que vem antes de você então vamos embora se mexer aí e dar espaço para a gente né ou devolver o que é nosso porque na maioria das vezes é isso né devolver o que é nosso principalmente o discurso diálogo né mas assim falado do econômico ninguém quer chegar né nessa parte não ninguém quer pagar a conta não a questão econômica fica para trás né sempre imagina você formar um economista com consciência racial olha a diferença desse profissional né e aí quando eu falo da formação ela é bacana porque ela vai mexer com a nossa ferida né ela vai mexer lá no âmago então como ela foi capaz de me reestruturar e reestruturar tanto os outros colegas que eu conheço né eu acho que existe sim essa necessidade por exemplo quando a gente fala da lei na escola eu acredito inclusive que toda comunidade escolar deva ter acesso a essas formações né porque criança ela não passa só pelo professor ela vai passar pelo gestor ela passa pela porteira ela passa pelo tio da cozinha então não adianta nada eu falar para o meu aluno dentro de sala olha existem vários tipos de cabelo crespo seu cabelo é lindo e chegar lá no portão a tia do portão fala vai pentear esse cabelo duro né então eu acho que toda a comunidade escolar inclusive os pais precisam ter essa formação isso é verdade porque foram pessoas que não passaram por isso tem uma psicóloga que eu gosto de seguir ela escreve sobre branquitude a Lia Schuchman eu gosto muito de quando assistir algumas palestras dela e aí ela estava falando sobre a questão da criança entrar na escola quando a criança chega à escola ela passa ela passa pelo porteiro ela passa pelo inspetor ela passa e ela vai conhecer a história de quem? da diretora da supervisora e da professora então ela vai entender enquanto reconhecimento de sujeito esses cargos dentro da escola que são ocupados por quem? na maioria das vezes né e aí quando ela passa pelo profissional da portaria pelo profissional da inspetoria pelo profissional que auxilia nos serviços gerais de limpeza fica uma história apagada então ela disse o seguinte é tão importante a criança chegar na escola e alguém apresentar este aqui é o fulano de tal ele cuida do serviço de segurança da portaria esse outro aqui ele auxilia aqui dentro do espaço escolar ele é um espetor fulano de tal e aí você vai criando a história dessas profissões para a criança aprender a respeitar aquele espaço e que todos tenham nome e sobrenome né porque vira o tio da limpeza a tia da cozinha a porteira essas pessoas inclusive não tem nome elas não tem identidade é é o senhor fulano de tal ele cuida né do serviço de segurança aqui ele é o porteiro da escola né e aí vai criando na visão daquela criança identidades sujeitos né as histórias dessas pessoas porque a criança chega na escola ela no caso assim seria para para ter ter um certo respeito deveria respeitar a todos né mas ela aprende ela entende a respeitar a quem ela aprende a respeitar a quem a quem ela reconheceu enquanto nome e uma figura de importância dentro daquela escola né então é muito importante que haja essa sensibilização isso é educação de racismo né e se você fizesse com ela um tour na escola falando em inglês hello my name is and you sei lá eu tô aqui né what's your name né perguntando para outras pessoas homenagear né nos dias né talvez para uma escola que é pautada em datas comemorativas por exemplo né que não trabalha com projeto que esses profissionais sejam reconhecidos nos seus dias talvez né bom deveriam ser todos os dias né mas tem tem várias formas né a gente tem que lutar em todos os espaços da escola para que ela seja uma escola realmente antirracista né uma escola plural eu não sei se o nome dela ela é Lia Schutman ah eu sei sei quem é como é que é assim eu acho que é assim que escreve digitei aí acho que é isso e ela fala sobre branquitude se o nome tiver errado o sobrenome dela você bota esse nome desse jeito de branquitude que já vai aparecer o Google já vai te encaminhar Carol fala um pouco para a gente como é que os seus colegas professores de inglês eles podem contribuir para a aplicação dessa lei no espaço escolar como é que eles podem contribuir bom acho que primeiro é reformulando né o pensamento através das leituras né se permitir aprender com o outro né se você perdão se você é uma pessoa não negra se permitir ouvir pessoas negras aprender com essas experiências que ainda que você não tenha passado pelo racismo como vítima você passou como agressora a gente sempre está em alguns dos espaços ou em algum momento a gente é vítima ou em algum momento a gente agressor né então os professores de inglês precisam sim reformular a forma de pensar mais sala a forma de agir com outras formações distante dessas eurocentradas né se permitir se permitir aprender com com profissionais de outros locais por exemplo a gente já tem material pra caramba por aí a gente já tem formações né as universidades norte-americanas por exemplo tem os African Centers que tem dado um show show aí nessa pandemia nesse período de isolamento tem promovido várias palestras eu mesma já fiz é três cursos pela Chapel Hill que é a universidade lá da Carolina do Norte um foi de justiça social e o outro foi um curso de Titewa que é a língua do Malawi então você encontra diversas formações nesses espaços tem material pedagógico por exemplo aquele material que eu te mandei hoje o link é um material disponível no link de Howard Howard University né que é uma universidade negra norte-americana então nos African Centers das universidades norte-americanas vocês também podem encontrar materiais disponíveis pra trabalhar em sala e são materiais riquíssimos esse que eu mandei pra Lavine deixa eu ver se eu acho ele aqui eu vou compartilhar aqui eu sou apaixonada por ele porque ele é um material que vai falar só sobre o protagonismo de mulheres então e fácil né você consegue baixar são cartõezinhos que dá pra você montar jogos adaptar né tem tem cursos de formação por exemplo a Universidade de Boston agora acho que tá com curso de formação aberto sobre formação em África pra professores de idiomas enfim né é pesquisa é pesquisa e a gente consegue a gente tem que sair do nosso lugar comum né do mais do mesmo pra poder se reformular e aí reformular a sua sala de aula né reformular o seu fazer pedagógico parar de repetir a violência colonial que a gente aprendeu né que não é fácil não é fácil né é uma luta diária não vou dizer pra vocês que eu já tô 100% antirracista não tô vira e mexe eu me pego fazendo besteira falando uma besteira mas aí eu voltar atrás estudar pesquisar né e e trazer pro aluno porque aquilo vai fazer diferença não só na formação dele enquanto profissional mas na formação dele enquanto cidadão enquanto ser humano e é obrigação nossa trazer isso pra dentro de sala né porque se a gente tá trabalhando em prol de uma educação cidadã que cidadão é esse que não enxerga o racismo né que não não vê ele dentro da escola né que não trabalha com ele de forma objetiva e aí vai ser mais um se ele não se a gente não trabalhar em sala talvez esse aluno seja mais um desses que negue que racismo não existe né em pleno Brasil 2021 isso é inadmissível né tantas pessoas morrendo por conta desse racismo estrutural tantas pessoas aí passando dificuldade né uma dificuldade de olhar pra si dentro desse momento e não se perceber enquanto vítima desse racismo né e é isso assim acho que é olhar pra dentro se reformular pra passar pra fora essa mudança também você me fez lembrar da Zoilda a Zoilda ela ensina a Zoilda Loreto da Trindade ela ensina isso pra gente né ela fala trabalhe primeiro em você é trabalhe primeiro em você como é que você vai chegar e vai aplicar uma lei que você não consegue você é afetado negativamente sobre a imagem de África por exemplo sobre a imagem que se faz do negro na sociedade então primeiro trabalhando a gente né e isso não é assim eu fico falando a gente acha que em um ano a gente não dá conta disso em um ano a gente vai trabalhando por isso que precisa ser e aí a rede de professores antirracistas surgiu com esse propósito né do que que adianta ter a Carolina promovendo um trabalho com as tu é ótimo sim precisamos mas a gente precisa de uma coletividade foi o que você falou não só os profissionais da educação mas todo um conjunto de pessoas que trabalham com o contexto da educação no espaço escolar né pra gente conseguir manter uma rotina de reflexão mudando por exemplo a cultura escolar isso é fundamental sim né você já fez alguma pra gente ir fechando você lembra de alguma aula que você deu assim que você saiu muito que falasse sobre a questão das relações étnico-raciais que você saiu muito satisfeita muito feliz você lembra de alguma aula que você gostaria de compartilhar uma só não vai vai fala todas uma que te chamou muita atenção e aí fez você reformular tudo e num próximo momento você trouxe uma outra proposta eu choro né nesses momentos porque o negócio a gente tá tanto tempo fora de sala de aula né eu tô aí há um ano sem ver meus alunos e essas lembranças mexem comigo né e me fazem perceber que o trabalho não é em vão né que ainda ainda que eu seja uma das poucas professoras de inglês que tratem desse assunto e que nessa época eu tava numa unidade escolar que eu também era uma das poucas então é muito bacana perceber que você faz efeito por exemplo num aluno de primeiro ano eu lembro de uma atividade que foi a atividade das rainhas africanas que eu fiz com os meus alunos não sei se dá tempo quando eu pegar as bonecas ah tá segura aí rapidinho só um minuto pessoal se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer pra Carolina em relação a estratégia dela em sala de aula sobre o ensino de inglês e as relações étnico-raciais voltei essa são minhas divas aqui daqui é a Zinga de Angola a rainha Zinga que eu amo que eu sou apaixonada por ela foi uma amiga minha fez Clarice e essa é a Quatune né e aí foi o trabalho que eu fiz com uma turma de primeiro ano sobre ancestralidade a gente trabalhou vocabulário de de família e aí depois eu trabalhei com eles quem eles achavam que tinham vindo antes dessas pessoas pra eles estarem aqui né e isso no 13 de maio aí falei do 13 de maio né que foram pessoas que vieram escravizadas e que antes deles serem escravizados eles eram outro né eles tinham outros nomes outras profissões outras vidas muitos foram reis e rainhas e aí eu trouxe a Zinga pra falar de uma outra forma de ser mulher né inclusive de ser uma mulher preta que foi chefe de estado chefe de exército né e contei a história dela pras meninas as meninas ficavam meu Deus como pode uma mulher fazer isso tudo e aí eu lembro que eu tinha uma aluna paixão da minha vida ela que ficou que era muito caladinha muito caladinha e ela era uma menina muito triste não sei como ela tá hoje mas toda vez que eu chegava na sala ela sentava do meu lado e ficava colava né e aí nessa aula a gente fez esse exercício né deles desenharem depois quem eles achavam que tinham sido os seus tataravós né se eram reis rainhas se eram fazendeiros e aí duas alunas minhas desenharam a bisavó que era benzedeira elas eram gêmeas e aí as duas desenharam a avó que era benzedeira e aí essa minha aluna que era catinha né ficou na dela e tal sempre foi uma menina que não gostava de desenhar e tal e aí depois veio uma comemoração de dia das mães né um trabalho de dia das mães e aí quando ela me traz esse trabalho dia das mães ela desenha ela e a mãe dela vestida de rainha e aí quando eu vi ela e a mãe dela vestida de rainha aquela menina que não falava que sorria pouco falei assim é isso é isso tô no caminho certo tô aqui a pessoa certa porque né você tem que mostrar que ela pode estar em outro lugar né as pessoas falam muitas vezes criticam ah mas nem todo mundo em África era rei e rainha falei tá tudo bem não era mas eles também eram e aí esse também é faz muita diferença pra quem nunca foi nada pra quem é invisibilizado é verdade sabe muita diferença principalmente pra uma criança pra uma criança que não tem uma criança periférica que não tem essa visão próximo dela né dizer que geneticamente ela pertence a esse povo que tinha que usava coroa que tava no reino que foi o mais rico faz toda a diferença pro imaginário da criança pra identidade da criança né então é é por aí que a gente tem que ir né aí tem vários trabalhos teve o trabalho do Peja também que eu fiz com o Felipe que foi muito bacana né que eu vi eles produzindo textos lindíssimos a gente trabalhou sobre um texto de língua inglesa que mostrava turismo numa favela e aí comecei a falar com ele sobre turismo sobre racismo estrutural sobre racismo recreativo né dessa ideia de se subir uma favela pra mostrar os turistas num carro de safári né e aí a gente acabou falando sobre a história do de negro ser vinculado ao macaco porque dos zoológicos humanos eu sei que eu fiz uma miscelânea aí dentro do racismo caminhei com eles e no fim eu trouxe o Felipe né pra escola pra uma oficina de escrita literária pra falar do outro lado da favela né pra favela falar né o lado da afetividade o lado da diversão de quem vive ali né não o lado da Suzana Naspolini que ganha dinheiro com os nossos buracos com as nossas desgraças segundo o Felipe e aí dessa oficina saíram textos maravilhosos que deu nesse livro aqui espaços reais né por nossas vozes e afetos que Carol fala um pouco mais sobre esse livro aí que Franci Franci ideia ela queria sugestões pros colegas de inglês sim e esse conta um pouco sobre esse livro aí o que você fez aí nesse livro conta pra gente esse aqui isso esse aqui o que que aconteceu foi um texto que eu tirei de um livro né de língua inglesa um livro para de dar um livro da escola mesmo e aí comecei a trabalhar de forma crítica o texto né a gente fez é lógico toda a leitura do vocabulário né trabalhamos com glossário eles traduziram as palavras enfim trabalhamos a parte de inglês e aí depois viemos para um letramento crítico racial né eu posso dizer para identificar o que que tinha de racismo ali se estava certo né quem é que ganha por exemplo com o turismo na favela vai ser o favelado ou vai ser o dono da agência de turismo né o que que significa para aquele favelado ele ser fotografado sem autorização dele né o que é ser favelado ser favelado é ruim né para se tornar algo turístico para o outro chegar lá e ver então a gente caminhou por muitos espaços aí né racismo estrutural racismo recreativo é hipersexualização né que a gente vai passar pela história da mulata da mulher negra e aí eu fui lá na Saja Batman né a Venus Noir que é uma história que mexe demais comigo né acho que todos precisam ver esse filme todos e todas e todos e aí vou repetindo trouxe o Felipe que é um escritor literário suburbano maravilhoso não sei se você está aí que fez esse trabalho com a minha turma né de identificar a afetividade nos seus espaços né de trabalhar a autoestima deles enquanto cidadãos periféricos porque eu também sou eu sou moradora do bairro de Campo Grande eu nasci aqui me criei aqui e adoro adoro o meu bairro eu falo que a única coisa difícil é o acesso ao centro mas que também é proposital né foi um arranjo político né nos materiais do centro mas é isso deles trabalhar em autoestima enquanto enquanto periféricos né de que existe gente sim que gosta de morar no Vilar Carioca né de que o Vilar Carioca também pode ser bom ele só não é bom porque a gente sabe que tem uma questão política de falta de investimento nesses espaços e aí os alunos trouxeram nos textos deles as afetividades dele por exemplo tem uma aluna minha é a Natália e aí trouxe história também por exemplo esse daqui é a figura de um ex-escravizado que tem um monumento lá em Uaíba que se chama Monumento dos Pretos Velhos esse é um ex-escravizado que morava é o seu Quincas que morava na região e aí nesse monumento poucas pessoas sabem a história desse monumento no bairro e junto dele tem a figura da mãe Bibiana do Espírito Santo também que foi uma das fundadoras das primeiras casas de candomblé na Bahia e aí num dos textos uma aluna minha trouxe uma informação de que existe uma feira por exemplo que fica na beira da estação de trem que fica até meia noite qual é o bairro de Zona Oeste que vai ter um espaço para você comprar as suas coisas quando você sair do trabalho a gente não tem porque tudo aqui é toque de recolher né então são coisas que você tem onde? na Zona Sul na Barra no Mercado 24 Horas para a gente não e aí a Natália traz para mim essa informação que eu achei incrível de falar olha o que eu tenho o que vocês acham que a gente não tem né e como ela todos os outros alunos trouxeram esses afetos do futebol com os amigos de um professor que fazia trabalho voluntário numa quadra e aí de transformar isso em literatura né aí eu trago a Nina Maria de Jesus deixa a favela falar né e aí eles vão falar e mostrar que eles escrevem também né não está dentro da norma culta padrão estipulada né pelo branco porque a gente sabe que a norma culta é só para você ter acesso aos espaços brancos que nem dentro das suas efetividades ela vai ter espaço a norma culta não dá conta da nossa essência eu sempre falo isso a norma culta não dá conta da nossa essência e aí eles falaram nesse livro e ficou maravilhoso ainda não consegui entregar para eles peço desculpa se tiver alguém aí ouvindo mas é um trabalho que mexe muito comigo muito muito porque são eles que protagonizam esse trabalho eu só organizei tem até um texto meu ali mas eles que protagonizaram e é isso é o aluno ensinando também na sala de aula né é um trabalho de troca é mostrar que que eu não estou ali só eu estou ali como mediadora do conhecimento né entre o meu e o deles também que eu estou ali para aprender com eles também que a escola é o espaço deles né se mostrarem também e é isso deixa eu falar pra caraca nossa esse protagonismo aí gostei hein porque na minha pesquisa aqui eu estou querendo fazer sobre memória posso trazer essas memórias e transformar num material de produção escrita vai ser muito importante deixa eu te falar eu estou falando que a gente já está terminando aqui mas me veio na cabeça uma aula que eu tive no mestrado que era sobre a professora Luciana Mesquita amei sabe aquela disciplina que você faz para contar crédito você vê assim é muito legal mas ela de repente não vai me ajudar muito no que eu quero fazer para pesquisa aí eu corro sou professora e aí eu procurava pegar as disciplinas que tinham mais a ver que se encaixavam na leitura da pesquisa só que a tela era obrigatória e aí eu falei assim caramba não vou conseguir fugir aí fiz era sobre ensino de literatura tradição em inglês literatura e tradição em inglês cara ela falava coisas assim que eu guardei até hoje ela falava sobre esses livros em inglês né que são escritas por mulheres negras escritos por mulheres negras ou por autores negros e aí escritoras negras e escritores negros que chegam para a gente aqui o quanto as editoras daqui e aí você trabalhou com tradução as editoras aqui elas mexem com aquela maneira de se expressar né por quê? porque não está adequado ao público leitor brasileiro então existe toda uma construção de quem é o leitor brasileiro né então você coloca como leitor brasileiro uma elite branca e aí aquele determinado vocabulário de uma realidade da sociedade norte-americana negra chega aqui e é é suavizado vamos dizer assim para que o público determinado público você tem desenvolvimento para mim o que você pensa disso? é são as questões raciais aí na tradução né realmente tem que eles mexem né nessa história para que para que o livro seja comercializado mas para um público que não é um público negro né e aí você tira também a identidade do autor né quando você faz isso quando você mexe na tradução a tradução em si ela já é uma versão né ela não vai ser uma tradução é ali certinha do que o outro disse ela vai ser uma versão do tradutor né verdade e aí se você tem um tradutor racista imagina o quanto de movimentação que ele não vai fazer na obra né para que ela fique acessível não só ao tradutor mas aí você passa pelo editor né você passa pelo responsável né pela comercialização daquela obra então é é isso é a gente trabalhar com com racismo o tempo todo né e o racismo na língua ele não é nada sutil né a língua pode falar pode falar não então quando eu tive essa disciplina e no final dessa disciplina eu assim criei um projeto e aí logo veio a questão da covid não pude não pude colocar em prática na escola né aí a professora falou assim nossa Lavinia você tem que colocar porque ela pede para a gente criar algum um texto escrito acadêmico mas ela pede também para a gente produzir algum material que pudesse ser colocado em prática nem que fosse uma comunicação num seminário e aí eu pensei muito no CIEP 126 que eu trabalho aqui e aí eu pensei em como levar todo aquele conhecimento que ela estava me trazendo ali naquele momento sobre a literatura e sobre a representatividade das pessoas negras dos personagens dos poucos personagens e como esses personagens negros aparecem eu fiquei pensando aí eu criei o projeto Letra Negra e aí eu queria muito assim eu tenho um desejo assim imenso de colocar em prática porque seria justamente provocar a leitura crítica né daquele material num contraturno enfim aí eu mandei para a escola e a gente está vendo aí como é que a gente pode colocar isso em prática mas assim eu fiquei apaixonada pela disciplina dela aquela que você chega assim ai meu Deus vai me tomar um tempo eu tenho que trabalhar e estudar para fazer a pesquisa foi a que assim eu me deliciei eu precisava realmente ter passado por aquilo a Adélia está perguntando aqui sobre o endereço desse seu material ele está em PDF já ou ele só esse daqui olha ele por enquanto está só em material físico eu não estou vendendo porque foi um material que eu fiz com os meus alunos né e aí para comercialização eu precisaria da autorização deles mas eu posso pedir para a menina que fez a edição dele para mim tentar fazer um ebook e aí eu mando para ela me adiciona no Instagram quem quiser saber mais coisas sobre o meu trabalho me adicionar e me adiciona no Instagram é arroba mariacarolina azevedo tá peraí deixa eu colocar aqui fala de novo Carol Maria Carolina Azevedo Azevedo peraí Carol Maria Carolina Azevedo Maria Carolina Azevedo Ah tem dois A's ali eu errei isso só tem dois A's ou então no no Instagram do coletivo Agbalá também arroba agbalá coletivo aí você digita eu posso agitar errado deixa eu botar aqui aí você pode adicionar lá Adélia aí a gente vai conversando para eu te mandar esse material tá é o único que está disponível livre assim os outros dois o Nós por Nós perdão está disponível no site da Editora Conquista para venda e o Carolina está na Bazar do Tempo aqui são 180 mulheres pretas lindas maravilhosas várias professoras da rede municipal tá escrevendo jogando palavras ao vento aí é isso na cara da sociedade tem que fazer isso Carol a gente realmente agora tá a gente vai finalizar se alguém tiver alguma perguntinha agora se alguém tiver aí aproveita agora fiquem à vontade para perguntar para solicitar estou aqui vocês estão bolando aí suas perguntas esse espaço aqui é um espaço de formação continuada organizado por professores de todo o território brasileiro se chama rede de professores antirracistas e eu já estava um tempão Carol vamos lá na rede conversar com os professores nós temos aí já alguns eventos que estamos organizando fizemos um curso da ferramenta da lei das 1639 fizemos um encontro nacional da rede de professores antirracistas né um curso chamado educação antirracista na prática e atualmente a gente está com a imersão para ser referência antirracista tá então assim se vocês puderem quanto mais a gente tiver um trabalho em rede quanto mais o nosso trabalho for coletivo vai ser melhor para a gente atingir mais rápido né essa educação antirracista então espalhem o trabalho da gente auxiliem a gente a conseguir é é chegar cada vez mais em em mais pessoas a gente está toda quarta-feira tem o aulão amanhã especificamente eu vou estar num evento aí vou compartilhar o link então não vou poder fazer o aulão e quinta-feira a gente organiza o estudo das diretrizes da lei porque a gente quer desenvolver um material pensando as competências habilidades e competências nas nossas disciplinas em como aplicar as diretrizes da lei então assim eu acho que esse trabalho vai ser bem bonito já tem bastante gente né é seguindo estudando junto é um grupo de estudo sabe Carol e assim eu tenho ficado muito feliz de não estar sozinha sabe ou então assim pingado aqui pingado ali não mas está uma galera assim então a gente vê o movimento né atual da procura dos profissionais de educação para a aplicação de uma educação mais democrática isso tem me deixado muito contente sabe e assim trabalhos como o seu e outros professores que vêm conversar aqui comigo só acrescentam só auxilinam essas lives ficam gravadas aí no youtube não deu para assistir agora encaminha depois o link para alguém ai minha colega de inglês ai vai encaminhando aqui ai começou aqui umas perguntas aqui deixa eu parar de falar pera lá ó Carolinas encontra onde o livro Carolinas onde é que a pessoa pode encontrar mesmo no site da Bazar do Tempo Bazar do Tempo isso e tem alguém perguntando como é que faz para ser maravilhosa Carol fala para ela tem que perguntar para o meu pai e para a minha mãe quer ver peraí a Nina está agradecendo a gente maravilhosa a Luciane coloca assim nossa vice-diretora é negra e as crianças sentem-se eu acho que empoderadas por ela que ótimo que ótimo a Luciane está falando aqui a conversa esquentou gostei demais do tema que foi abordado muito profícuo à noite Carol tem contato com professores de inglês em outros países que tem o português como língua oficial não professoras de inglês ainda não mas gostaria muito eu faço parte também faço parte não eu sou colaboradora de um outro projeto que é do The Acoma Institute que se chama The Pop-Up School elas têm uns cursos de formação e aí é uma instituição que conta com professores de diversas partes do mundo e aí a gente tem gente do Reino Unido tem gente de Gana Estados Unidos dentro desse projeto inclusive sábado vai ter uma formação com eles olhem lá no Instagram façam a inscrição que é um projeto muito bacana e aí dentro desse projeto a gente tem contato com profissionais de outros países não necessariamente professores de língua mas profissionais de educação de outros países que é bem bacana mas aí o contato com professores estrangeiros acho que você pode fazer nos cursos de formação mesmo por exemplo esses cursos de formação ou palestras das universidades norte-americanas eles vão te dar uma rede de contato imensa e aí é bem legal você estar presente e poder fazer essas redes então é assim é pesquisa é pesquisa mesmo e cara de pau é isso mesmo parabéns Carol pelo seu trabalho tão bom encontrar outras professoras de inglês na rede que trabalham uma perspectiva antirracista isso aí obrigada Júlia pessoal só agradecendo aqui você deixa eu colocar aqui e vamos fechar gente vamos fechar porque eu acho que Idris já está ali já deve estar ali se não está batendo na porta está por aí menina eu tenho aula agora eu tenho aula coitada minha professora está me esperando vamos fechar aqui Carol informa por favor o nome da universidade de Boston tem a universidade de Boston e tem a Howard a Howard foi esse material que você divulgou isso é um curso de formação é teaching ai meu Deus do céu eu vou ter que ver aqui peraí que eu até passei para um amigo esse endereço vou ver se eu acho aqui e mando para você é teaching HBCU ah aqui achei peraí já vou compartilhar teaching African Center Certificate deixa eu pegar aqui gente estou muito feliz de estar com vocês muito mesmo muito muito mesmo espero que vocês todos pronto já compartilhei tinha um de Harvard também só que estava ficou aberto só até sexta-feira era um curso de formação bacana também sobre a não chegou aqui não pode falar reenvia para mim não reenvia para eu colocar na tela tá peraí eu achei que tivesse saído no chat é lá vim ah você mandou para o whatsapp para o chat mandei para o whatsapp agora mas botei lá no chat peraí deixa eu ver no chat acho que chegou não não chegou não vou mandar para o pegar aqui e aí eu compartilho na tela o pessoal já vê tá eita peraí esse aqui é o material que ela está falando ó gente peraí isso esse é o curso você copia você copia e cola aí tá isso aí ela falou do curso tá vendo muito bom a gente também a gente também já conta com alguns cursos afro-centrados de língua inglesa e aí as meninas do Afroclass Collective estavam aí que são a Alexandra e a Andrea e tem o Afrodiáspora Connect também que é da Ailatud lá de de São Paulo né então a gente já tem aí algumas possibilidades de inglês fora da perspectiva euro-centrada para a gente poder trabalhar eu acho que também tem um curso de inglês da Cacá Portilho tem um curso de inglês tem o Odara tem o IFE em inglês também na UERJ então a gente já tem aí outros espaços os espaços pretos né para a gente aprender inglês bacana olha eu estou muito grata muito obrigada por você ter aceito esse convite para participar aqui dessa live da rede de professores antirracistas nada sucesso na sua pesquisa queria muito que você voltasse aqui num outro momento com a avançada da sua pesquisa para contar para a gente o que você está descobrindo aí nesse universo do ensino de inglês e as relações étnico-raciais tá bom desejo 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 sucesso grandeza visibilidade você é incrível sabe eu te admirava lá no Copene entendeu agora assim quero me aproximar bastante preciso de mulheres pretas perto para ficar trocando informações e falando sobre nossos trabalhos o que a gente tem encontrado aí de pesquisa eu estou tão sozinha maricar imagina entendeu é isso a gente formando a rede não tem que segurar a gente obrigada obrigada a todos que ficaram aí espero que tenham gostado me procurem me adicionem e é isso boa noite obrigada ela tem que dar aula gente daqui a pouco ela tem que cuidar do ídolo tchau beijos beijo pessoal muito obrigada tá tchau 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 tchau